A intensificação do policiamento serve para verificar a documentação referente ao ano de 2015. De acordo com o tenente Fabrício Pizzani, comandante do primeiro pelotão da companhia 287, responsável pelo policiamento urbano, as atividades acontecem em todo o município. O IPVA exercício 2015 já está sendo exigido para aqueles veículos com placa final de 1 a 6 e também para os veículos das demais placas, que são final 7, 8, 9 e final 0, essa cobrança será iniciada a partir do dia 1º de setembro. Então nós realmente estamos intensificando essas operações, blitz de trânsito. Inclusive nós temos policiais militares caracterizados com boné branco, destinados com função específica voltada para esse setor de fiscalização. O sobre não parar em locais proibidos e também a cobrança da lei seca tem sido alvo de constantes abordagens. Nós ressaltamos aí a questão do condutor, se ele consumiu, se ele ingeriu bebida alcoólica, que evite de conduzir, dirigir veículo, porque ele pode envolver em um acidente ou ele pode ter o dissabor de ser abordado em uma blitz, ser submetido ao teste de etilômetro e sofrer as consequências decorrentes da lei em relação ao consumo de álcool e direção. O tenente relata que as blitz realizadas na região já ajudaram em outros casos. A fiscalização está sendo realizada e muitas dessas blitz também nós conseguimos aí, através de fiscalização de trânsito, nós conseguimos aí aprender, aprender, prender pessoas aí, comandar de prisão em aberto, conseguimos aí realizar buscas em interior de veículos e armas de fogo e outros pertencem de produto procedência duvidosa e produtos ilícitos também são apreendidos. Nessas próprias fiscalizações de trânsito que são realizadas aí pela Polícia Militar.